Ô, João, o candidato do Partido Novo foi uma declaração polêmica, hein? Ontem, né, o professor Tony Kerley disse que só ele tem condições de votar no PT, aliás, de vencer o PT no segundo turno, e hoje, o vereador Ismael Silva rebateu. Ele entende que não é por aí. É bom lembrar que o professor Tony Kerley, a gente até comentou ontem, ele entende que vai ter segundo turno, pra ele é uma certeza, é uma eleição de dois turnos em Teresina, e ele avalia que Silvio Mendes não tem condições de derrotar o PT, porque já é um adversário que enfrentou, né, o PT diretamente, já perdeu, no caso, pro governador Rafael Conteiro. A avaliação do Tony Kerley, né? Então, na avaliação de Tony Kerley, o nome dele, né, o candidato do Partido Novo, é o único capaz de derrotar o PT no segundo turno das eleições. Hoje, a nossa equipe de reportagem encontrou o vereador Ismael Silva, que é candidato a vereador pelo Progressistas e um dos aliados fiéis ao candidato Silvio Mendes, e ele rebateu essa tese do professor Tony Kerley. A gente vai acompanhar agora. É um cidadão que eu admiro bastante, mas eu acredito que houve até um certo exagero nesse aspecto, porque, na verdade, hoje, nas pesquisas, o Tony aparece em quarto. É um cara preparado, é um cara técnico, mas não conseguiu engajar. Só que hoje, na verdade, quando você olha, por exemplo, para o perfil do doutor Silvio Mendes, candidato a prefeito na cidade de Teresina, e traz esse comparativo, porque as justificativas apresentadas pelo Tony durante esse momento de fala foi o fato de o doutor Silvio Mendes ter perdido as últimas eleições, os últimos embates eleitorais. Mas eu nem coloco isso como sendo a referência para tomar uma decisão de adotar, por exemplo, o doutor Silvio como nosso candidato. Então, assim, a cidade de Teresina tem avaliado isso, o prefeito doutor Silvio Mendes muito bem colocado nas pesquisas, liderando as pesquisas reais, para que a gente possa fazer essa mudança e retomar a cidade para os trilhos do desenvolvimento. Mas tem um enorme respeito pelo Tony, apesar de não concordar com essas falas dele. Então, está aí, Douglas, a avaliação do vereador Ismael Silva, aliado de primeira hora de Silvio Mendes, dizendo que há um exagero por parte de Tony Kerner, e demonstrando que a avaliação dele nas pesquisas é de que Silvio Mendes vence, derrota o Partido dos Trabalhadores. O vereador Ismael, é bom lembrar, foi eleito lá em 2020, num partido, pelo PSD, até teve no início da gestão de doutor Pessoa uma aliança ali, indicou um cargo, a ouvidoria do município, mas foi muito rápido ali, depois houve de fato um rompimento e ele partiu para a oposição. Ele indicou a ouvidoria, depois disse que não era ouvido, aí... Exatamente. Se afastou. Foi para a oposição e agora é de fato aliadíssimo de Silvio Mendes. Já faz um tempo. Já faz um tempo, é natural que ele acredite na vitória do seu candidato. Nessas eleições, reta final, né Douglas? Reta final, hoje quarta-feira, estamos aí praticamente dia da eleição. Agora o que eu estava dizendo aqui, por causa de confusão e prisão de sábado para domingo... E sono, né? Tem gente que só vai dormir segunda-feira. Eu vou dormir normal. Nós vamos trabalhar, né João? Sim, tem que dormir bem para trabalhar. Dormir bem, né? Sou candidato, né? Sou candidato, né?